Ó, Benevido, acabado de me mandar assim que já tão fazendo o exame de prosta, viu? E é pra você aí? Eu não vou fazer o exame de prosta não, mulher. Você sabe que eu não faço essas coisas. Tá bom, Beto. Tá bom. Depois tu diga quando eu avisei. É, pra lá, velho, que é vergonha. Hoje eu nem tinha reparado. Benevido, tu não comeu fruta de palmoço mais cedo. Tu vai comer de novo, tu vai se duper, Beto. Vai cuidar da tua vida, mulher. Tu quer se intrometer em tudo até no que eu como, ô, melhor do céu, não, bicho? A gente se preocupa com essa peste, além da sua agulha, eu faço o que tu quiser, Beto. Ô, mulher, mulher. Que foi? Eu não tô conseguindo fazer minhas necessidades, não, mulher. Eu acho que eu tô entupido. Agora você deu o pé do frango, agora você deu o pé do frango, eu ainda te arruístei esse peste. Pra tudo comer demais. Agora sabe uma coisa? Não vai ter que desentupir essa peste. Não, mulher. Quer que rodo não, mulher. Pega uma coisa mais fina. Vai ter que ter que rodo mesmo. Pelo menos você perde o medo de fazer o exame da pronta. Não tem que rodo não, mulher. O que você tem cura, Beto? É, cara. É, cara. Tchau, tchau.